Miguel, boa noite. Pronto, estás a perceber? Andar a conduzir com os joelhos está mais fora de moda com as pernas. Com os pés. Pronto, com os pés funciona muito melhor. Experimenta lá, quer experimentar? Espera aí. Passa lá o volante. Dá-me lá, dá-me lá. Diz-me lá se não funciona melhor. Queres com o pé direito ou com o pé esquerdo? Experimenta. Normalmente... Cuidado. Lá vai o pé, lá vai o volante. Diz lá senão dá muito mais jeito que com as pernas. Tem que ser descapitável. Só não funcionava. Ah, cuidado! Vá, senta. É melhor. Senta, senta. Dá cá, dá cá, dá cá. Pô! Peraí, peraí, peraí que eu vou lá. Senta, 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 senta! Pronto. É ou não é uma boa ideia? Direto, olha ali a curva. Calma, calma. Agora, pronto. A minha sugestão, para além disso, para usares no teu programa, é também o que eu acho estranho que tu não teres, que é combustível à séria. Daquele bom combustível, que é... Pá, como é que tu não tens isto no teu programa? Desculpa lá. Ah... Não te faz falta? Isso é uma ideia brutal. Eu vou já falar com a produção acontecida aqui hoje. Pronto. Aliás, até acho que tens uma excelente marca para patrocinar neste momento. É verdade. Ah, Eromelinda, Eromelinda, se fosse assim... É ótima! É ótima! Não é? Não? Uma merda! Pronto. Agora, diz-me uma coisa. Nós já andámos na casa do Toy. Já andámos à boleia do Toy. Onde é que vamos parar? Vamos passar férias na tenda do Toy também? Na velha tendinha, que é do tempo da ginjinha. Não conheces? Não, mas... Mas é, pode ser. Pode ser. Com uma ginjinha, a malta vai mais calminha. É para ver lá uma... Eu estou a andar! Eu estou a andar! Ok. Mas o que é que poderemos conhecer mais do Toy? Que zonas? Olha, eu fazia o programa... O próximo programa que eu fazia era a sogra do Toy. Ok. Podia ser uma boa hipótese. Almoçar com a sogra do Toy? Exatamente. Ok. Parece-me bem. Parece-te bem? A mim não, porque ela bebe sempre mais vinho do que eu e, portanto... Ok. E se ia dar... Ai, que bom que ela está a ver o programa. E se ia dar audiências. Não, mas vou-te dizer. Podíamos fazer, por exemplo, na escola do Toy. Na escola do Toy? Eu tenho uma escola de futebol. Ah! Eu estou a maltear toda para a escola do Toy, a desaprender... Não parece mal. Desaprender... Não, por acaso, aprende. Desaprende-se. Pronto. Outra ideia que eu tinha. Eu acho que podias interracionalizar este conceito. Que isto funcionava muito bem lá fora. Tu és boa a improvisar. Por isso, eu vou sintonizar aqui uma rádio de um país qualquer. Olha, Coreia do Norte. Imagina, tu, King Jong-un, a cantarem dentro de um carro. Vê lá se consegues acompanhar esta. Veja lá se consegues acompanhar esta. Olha, Toy, 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 Toy... Você acha como é que fizeram o nome? É mandar uma lota... Pronto. O teu pai é Norteia. Pronto, foi logo. Tu és boa a improvisar. Mais ou menos. Não, já ouvi. Por isso eu vou-te mandar aqui umas palavras que tu vais tentar improvisar uma rima qualquer. King Jungun, por exemplo. Toy, rocha, cócegas, jacuzzi e douradinhos. Ah, e quim? E douradinhos. Conseguis meter também o teu hum-hum toda a noite? Então vamos ver. Vamos lá ver, meu amigo, se eu te dou alguns miminhos. Ia começar agora mesmo pelos douradinhos. E por isso no jacuzzi eu não me posso deitar, tenho medo das bergulhas que me fazem... Como posso dizer? Hum-hum-hum. Pronto. E depois vou-te dizer eu já estou com menos bocha. Desde que deixei de beber, agora estou com morrocha. Estou com a barriga mais pequena. Outra palavra disseste que agora não me lembro. Vê lá se te arrependeste. Diz-me lá qual é a palavra. King Jungun? King Jungun, sim senhor. O homem não se chateia quando se fala do homem que manda ali na Coreia. Ainda por cima eu vou dizer essa gente não tem sorte de viver naquele país que é a Coreia do Norte. Mas podemos dizer agora que vamos todos curtir enquanto tivermos o Miguel Rocha a conduzir. Epá, eu por mim ficava aqui o resto da noite a ouvir-te, Toy. Fantástico. Hã? Isto é qualquer uco. Isto é melhor que uma zinha. Agora, eu acho que tu é a tua espera lá dentro. Então adeus. Eu vou, mas eu fico aqui. Mas vai, sai andamento. Não, não, ou então leva ao volante. Vai. Ah, Deus, não afastas os teus olhos. Leva ao volante, despachas. Vai andar. O que é? O que é?